Mais playback, mais playback Vai acontecer milagre, hoje aqui Vai acontecer milagre, hoje aqui Vai acontecer Levanta a mão quem crê em milagre pra receber aí Vai acontecer milagre, hoje aqui Vai acontecer milagre, hoje aqui Não importa a sua dor, o teu Deus é louvor Vai acontecer milagre Por onde ele passava Alguém logo gritava Vai ter milagre aqui Eu já posso ouvir Que Jesus já vem ali Quem crê que ele veio Quem crê que ele veio Uns aos outros falavam Eu conheço aquele olhar O olhar de milagre É o Deus de milagre Levanta as mãos Levanta as mãos e canta Não vai acontecer milagre Hoje aqui Hoje aqui Vai acontecer milagre Hoje aqui Não importa a sua dor O teu Deus é doutor Vai acontecer milagre E faça como aquela mulher Toque nele pela fé E o que? Seja salado Seja libertado Levanta a mão, levanta a mão Que eu vou profetizar Ele vai sair Vai sair virtude aí Toca na hora do vestido de Jesus Toca nas orlas Toca na hora do vestido dele Que ele te cura Ele te cura Vai acontecer milagre Hoje aqui O teu Deus é doutor Vai acontecer Vai acontecer milagre Os aos outros falavam Os aos outros falavam Vou fazer uma coisa aqui Vou abaixar um pouquinho aqui o volume Eu quero pedir uma coisa pra você agora Ato profético, ato profético Segura na mão de quem está do teu lado Fica de frente para ele Vai rapidinho Fica de frente para ele Vai crente Cheio, cheio, cheio Cheio do Espírito Levanta a mão dele lá em cima Levanta a mão dele lá em cima e grita Fala para ele se prepare Grita Fala para ele se prepare Para receber milagre Deus vai fazer milagre Num sobrenatural Se prepare Então recebe Agora Agora Seja curado Seja curado Curado Vai acontecer milagre Hoje a vida O teu Deus é doutor Vai acontecer milagre Tá descendo Tá descendo Tá descendo azeite E tá descendo azeite E tá descendo azeite E tá descendo azeite E tá descendo azeite 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 E não importa a sua dor O teu Deus é doutor Vai acontecer Milagre, milagre, milagre Milagre, milagre Levanta a mão, levanta a mão e dá um glória